É nóis na São Silvestre. Primeira São Silvestre da Jaque, né Jaque? Tá super feliz. Ansiosíssima! Já dá vontade de chorar antes da hora? É, vai ser pura emoção, vai. A Zyrda é minha mãe, vai fazer 67 anos e a primeira São Silvestre. Estamos aqui pra realizar o sonho da Mames. Não, prometo que eu não vou chorar. Promete, não prometa nada que você vai chorar. A gente chora só de assistir, imagina ir correndo. Oi? Olá! Vem. Tudo bem? Vai se ver no canal Corre Gavis. Ah, Corre Gavis arrasou. Vai estar lá. Não, a gente vai mandar lá. Se inscreve, deixa o like e compartilha com os amigos. A gente se vê lá, boa prova. Boa prova. Obrigada. É demais, né? É demais, gente. Eu amo a edição. Às vezes eu mando o vídeo só pra ver edição, peraí. Deixa eu ver o que eles loucam a Gavis. Kit é recheado, hein? Eu amei o Kit. Ó, tem até protetor solar. E tem muita coisa. Café, macarrão, colachinha. Maravilha. Bendita cânfora. Valeu. Aqui do meu amigo José Carlos e da Helena. As meinha de corredora. Caveirinha. Ó, o Fábio vai correr com essa. Ó, tem corredor também, ó. Cabelitos, 20 reais. O que é 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 o que é? É muito bom. Oi, gente. Não, eu sou o que é, mas nem bem, não. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Ó, aí, ó. Eu moro no interior. Toda terça-feira, na Vila Ida Paulista, às 8 horas da noite, nosso novo encontro é na Praça dos Ciclistas. E eu espero você, você, que está intimada. Olha só, hein? Vocês estão vivendo, porque a Sandra vai correr com muito dinheiro na polícia. Aí, ó, esse aqui já fiz propaganda. Depois eu dou um lado, é lógico. A minha segunda atleta preferida. Ele comenta em todas as fotos que eu marco assim. Ah, que legal. É, a Zirda. A categoria dela não tem pra ninguém, só pra Zirda. Morrendo mais do que eu, literalmente. Tá vendo? Gente, olha isso. Tem, ó. Tem, tem, tem de tudo. Tem de tudo. A tenda no Mania. Beleza? Oi. Oi, oi, oi. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, e você? Agora eu lembrei dele. Lembrou? O Modelito Sexy. O Modelito, eu adorei o Modelito, cara, não. Desfila aqui, desfila aqui, por favor. Tá muito normal, né? Não, não, não. Não, não. Dá uma olhada, vem cá, Flávio, vem e faz. Obrigada pelo carinho. Oi, eu fui lá, prazer te conhecer pessoalmente. Que legal, bem deu bem, graças a Deus. Ah, eu falei lá pro seu público, gente, o seu Evaldo tá 11, corte o santo, segue lá, vai lá comprar que é tudo baratinho mesmo, bermuda de compressão, tem até hoje duas. Nossa, eu tenho dificuldade. É isso aí, valeu. Vai ver se, eu tirei duas, vê se ficou bom. Ai, aqui ó, boa prova pra vocês, tá? Obrigada. Oi? Vai tá com a nossa aí também, né? Opa, tamo junto, você é mesmo. Obrigada, você também. Corre, Gagos. Isso. Perdão, não sei que não vou lembrar, né? Isso, vai tá lá, viu? Boa prova. Boa prova. Obrigada, vocês também. Agora, tá? Agora, tá? Beijos. Só na blogueiragem. Só na blogueiragem. Bom te ver. Se inscreva no canal, vai tá lá corrigado. Ah, tá curtindo, se inscrevendo no canal. É isso aí. Ative a notificação. É isso aí. Gente, ó, e segue esse casal aqui, o casal corre-sampa, faz festa. Correndo muitos deles no arco, é? É? Aí tá todo mundo feliz. Tá todo mundo certo. E vamos celebrar esse ano novo 2020, 2020, na melhor forma, o Correto dos Péssicos. É isso aí. Bora. Boa prova. Boa prova. Valeu. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Valeu. Até amanhã. Agora sim, agora vai. Agora vai. Então essa foi a entrega de kits. A gente se vê amanhã na corrida. Como é que vai, rapaz? Tudo bem? Ai, que honra. Satisfação encontrar uma. Boa prova. Boa prova. Feliz ano novo. Boa prova. Feliz ano novo. Obrigada pelo carinho. Tchau. Feliz ano novo. Filma, Draco. Bom dia. Boa prova. Aê. Aê, Jaú. Fala, Gabi. Valeu. Boa prova, gente. Boa. Boa. Aê. Valeu. Boa prova. Tô aqui no setor rosa, porque cada um tá de uma cor. Amarelo, azul, enfim. Então nós vamos todos juntos aqui no fundão. Boa corrida a todos. Oi. Tudo bem? De onde você é, mulher maravilha? Eu sou carioca. Ah, eu sou do interior de São Paulo mesmo. Boa prova. Obrigada. Obrigada. Ah, encontrei o casal que corre junto. Estamos aqui. Agora nós. Vamos encontrar o pessoal. É. Tá louco? Ah. Era pra vir colorido. Não tá muito São Silvestre aqui, não. 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 Não vai ter melhor, Gabi. Você que é personal style. Tá. Essa aqui. Olha, a minha. A minha tá boa. Tá boa. Tá boa. Tá bom. Boa prova aí. Feliz ano novo aí, gente. Feliz ano novo aí. Fechou que a gente não achou. Feliz ano novo aí, gente. Como não vai aparecer Maria Vitória. Maria Vitória. Eu falei, eu falei, eu vou te dar calma novo. Começou. Vamos, vamos, vamos. Uhul. Uhul. Beleza. 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 Todo mundo que conheceu o seu 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 meu, está travado. Já no desenho que se não é. E aí A 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